E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um teste aqui, mano, nessa belezinha aqui, que no caso, mano, é o meu novo carro, meu Audi R8. E galera, esse carro aqui, mano, é um carro com motor V10, com 550 cavalos, tração nas quatro rodas. Olha aqui, pra você ver mais ou menos, mano, o tamanzinho desse motor. Será que anda? Será que puxa? Porque esse carro aqui tem um negócio que chama sistema de launch control, mais conhecido como sistema de largada. E mano, eu não faço ideia de como é esse sistema de largada, de como que é estar dentro do carro fazendo isso. Até porque eu nunca nem andei direito nem no carona de um carro desse. O dia que eu andei foi um quarteirão, sabe? Então eu não tive gostinho de participar de um launch control de um Audi R8. Até onde eu sei, o pessoal usa esse launch control pra fazer uma arrancada mais rápida, onde você consegue aí pegar, tipo, a velocidade máxima do carro de 0 a 100, né? Você consegue fazer o 0 a 100 muito mais rápido. E eu quero ver, mano, como que vai ser isso. Vou chamar aqui o Eduardo pra presenciar esse momento épico, né? Eu acho que puxa bonito aí, hein? Será, mano? Mano, imagina as quatro rodas tracionando. Vou fazer um testezinho bem breve, assim, sabe? Pra sentir mesmo, né? Você não fez nenhuma vez ainda? Não, ainda não. Eu vi ali na internet como que funciona, né, pra fazer ele. Agora, se vai dar certo, mano, eu não sei, tá ligado? Nossa, vai, deve ser forte, hein, velho? É colar no banco, assim, ó. É doido. O que você acha, Antubi? Eu tô aqui namorando essa traseira. Ele, toda vez que ele entra aqui em casa, ele fala, essa traseira, deu fala do Uno, é linda mesmo. É a traseira. Caramba, namora a traseira do Uno, né? Muneira. Mano, ó, pra fazer o launch control, parece que é da seguinte coisa. Eita, pega. O que o Jack não tá fazendo aqui, hein? Parece que é tipo assim, galera, você tem que vir aqui dentro do carro, né? Oi? Parece a chave do Ojo, né? Oi? Aí, você viu? É parecida mesmo, hein, mano? Tá, mas vamos lá, ó, vamos ligar aqui. Vamos ligar aqui o trem? Pra vocês verem, galera. Ó, já tá um pouco quente. Vou ligar aqui o modo Sport. Pro ronco ficar um pouquinho mais grosso, né? Ó, pra vocês verem aí, mano, o jeito que é o ronco dessa belezinha, véi. O ronco dessa belezinha é demais. É. Vai ter gente que vai falar que eu não esqueci o teu carro. Acabei de dar uma volta com ele. Então o motor tá quente. Ô, aqui atrás faz muito barulho, mano? Vai, mano. Ó, o seguinte, então, ô, ia dar uma aceleradinha lá pra mim ver? Vamos lá. Opa! O Eduardo tá todo molhado aqui, ó. Eduardo, não sei se vai poder participar do Laos Controla, uns caros na piscina. Não, vou sim, vou sim. Pô, aí aqui, mano. Tá seco, cara. Olha aqui, galera, ó. Tá, tá, caiu na piscina sem querer, véi. Sem querer. Tomei um cafote. É doido, hein, mano. Não, mas eu vou participar assim, ó. É de couro, não vai molhar. Será, rapaz, velho? Vou, vou. Será? É de couro, danada. Dá uma aceleradinha pra mim ver. Deixa eu continuar no tutorial do Laos Controla pra galera ver. Limpou a bosta? Limpei. Você tinha pisado. Eu nem coloquei. Você tinha pisado na bosta. Cuidado pisar na bosta de novo aí, ó. O cara pisou na merda, mano. É dinheiro, é dinheiro. Hã? É dinheiro quando pisa na merda. O que que significa? Que chama dinheiro, ó. Agora eu vou ficar rico, pisei na bosta. Quando pisa na bosta, ganha dinheiro? Ganha dinheiro. Então vai ali pisar. Não, tem que ser sem querer. Aí, ó, parece que você tem que fazer o seguinte. Desabilitar o controle de tração, tá ligado? Vem aqui, segura ele. Já apareceu uma mensagenzinha ali na tela, mas acho que tem que segurar de novo. Tá ligado? Que daí ele vai aparecer um off, ó. Esque off apareceu ali. Vou dar uma volta e vamos testar o Laos Controla do R8. Vamos ver como que vai ser, sabe? Vamos ver como que vai ser isso. E, mano, eu tô ansiosaço pra ver como que é a arrancada dele. Sério, tô muito ansioso. Já vai deixando o like aí, que ajuda a gente demais. E ativa o sininho de notificação. Porque eu quero fazer um vídeo, mano, testando o Laos Controla com a minha mãe e com as meninas aqui de casa. Então, esse vídeo aí, mano, vai merecer muito like. Agora, moleque, partiu. Vamos testar aqui o Laos Controla do Audi R8 V10. Bora lá. Ai, ai, ai. Ó, rapaziada. O negócio é o seguinte. Estamos aqui, eu e o príncipe Ian, tá ligado? E chegou lá, vamos fazer um teste, né, príncipe Ian? É, né? Tá, vamos ver. Ó, tem que desabilitar aqui. Segura, tá parecendo, sei o que lá. É de ausente, eu acho. Olha lá, acho que foi, mano. Tá, vamos ver. Vou colocar aqui no automático, né? Será que é isso? Não sei se é isso. Parece que tá baixo o giro, né, do Laos. Eu acho que o giro tinha que subir mais. Será que eu acertei? Tá travando no 2, né? Tá, vamos fazer o seguinte. Se eu for dublir, tá normal. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos lá. Vamos lá, uma vez, rapaziada. Agora! É! É! Caramba! Caramba! Eu falei assim, mano, tem alguma coisa, esquecida. Agora, moleque. Que bagulho doido, Mike. Deu um... E tá pega, mano. Mais um, mais uma. Não, mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Vamos ver mais uma aqui, mano. Mais uma aqui. Só parar e ver, né, mano? Eu quero ir! Puxa de ré, Eduardo! Caralho, Mike! Mano, o bagulho... Puxa aí pra trás ou não? Puxa, velho. Dá um soco, mano. O bagulho vai fazer no automático isso aqui, sabia? Porque parece que, sei lá, parece que vai dar uma puxadona no coisa. Bom, fazer o seguinte, mano. Vamos dar uma volta pra esses outros lados aqui, ó. Pra nós ver, tá ligado? Fazer o seguinte. Colocar o Eduardo aqui agora pra ele ver. Claro. Não vou colocar o Eduardo aqui pra ele ver. Vamos ver o que o Eduardo vai achar. Ele vai chorar. Hã? Ele vai chorar, Tati. Vai chorar? Não sei. Só se for de emoção, né? É. Tá, vamos deixar o Eduardo vir aqui pra nós ver. Ai, ai, ai. Você vai ver doido, hein, mano? Colou no banco? Colou, velho. Colou? Não, não me chama. Tá vindo todo feliz. Mano, do céu, galera. O negócio, tipo assim, mano, dá uma tripidadona, velho. Dá uma tripidadona aí e sai tudo, tá ligado? Vamos ver aqui como que vai ser aqui. Eu aprendi a fazer. Vamos ver o que o Eduardo vai achar também. Nossa, Maikin, é bonito de ver, hein, velho. Bonito de ouvir? De ver, de ouvir, é tudo. Mas é meio maravilha isso aqui. É bruto? Nossa senhora, velho. Vou testar de novo então, né, mano? Ó, já tô conseguindo bater o balão na rua com o carro antes eu tava com medo de fazer isso. Já tá pegando a moral, né? Tá pegando a moralzinha do bichão aqui. Eita! Nossa senhora, Maikin. Tá, pega! Ô, dá um coice, velho. Dá um coição? Gruda, mano. Tá, nossa, que nervoso. Vamos botar mais um, tá ligado? Depois já vou parar, porque pode esquentar o disco de embreagem. Nossa, que gostoso que é, velho. Vou parar, porque senão esquenta o disco de embreagem. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Aprovado, Eduardo? Hã? Tá aprovado? Nossa, super, velho. Caralho, que launch control é esse, amigo? Mano, que negócio gostoso, velho. Dá uns traladão, né, mano? Tá. Galera do céu, mano. Parece o corte de giro da S1000, não parece? Que bagulho bonito, hein, mano, de fazer, hein, galera? Mas ali eu nem deixei subir muito a velocidade, ligado? Só dei uma arrancada mesmo lá na EV, mano. Só o gostinho, só o gostinho. É, que é tipo uma largadinha, né, mano? Aí, tipo assim, se passar disso também, dá uma... O bagulho para tudo, mano. Para. Agora eu tô entendendo. Olha a banhazinha, tipo assim, o dia que for no autódromo, mano... Aí se prepara, hein? Nossa. Corvette não tinha isso. Corvette ficava patinando, queria rodopiar. Aí o Corvette é bravo, gente. Tá ligado, galera? O Corvette, ele queria girar, mano. Agora aqui não, velho. Que o bagulho foi lindo mesmo, tá ligado? O Maikinho, imagina no autódromo, aquela retona. Nossa, no autódromo ia ser coisa de louca, mano. Ia ser louca. Fechou a noite, hein, mano? Vamos ver, vamos fazer só mais umazinho aqui? Você gostou, né? Só mais uma, só para nós sentiremos. É, mais uma. Só de leves, né? Só de leves. Galera, já vai deixando o likeão também e aí, ó, se inscrevendo no canal. Porque, mano, agora eu quero ver, mano. Agora eu quero ver, tá ligado? Quero ver. Esse vídeo merece muito like, velho. Eu quero ir para o autódromo, vem com a rapaziada aí, mano. Vamos ver se... Quem vai aceitar meu desafio? Vou desafiar alguns youtubers de Londrina aí, que tem carrão. Será que eles... Será que eles vão ter coragem? Eu acho que vai regar, hein? Tem coragem ou vai dar vácuo? Vamos ver se tem coragem. Aqui, ó. Cadê? Um, dois, três, hein? Nossa senhora. É muito mais rápido que uma moto, velho. E olha o peso da moto. Então, agora já dá para nós começar a descobrir. Não aguento, não aguento. Se a XJ6 aguenta... Não aguenta, não aguenta. Hã? Não aguenta. Só a minha horta que dá um coro, não sei o que. É, vamos colocar para ganhar. Tem para ganhar, mano. Você está achando que ele tem medo de hornet? É, hornet é ruim, velho. O barulho desse carro é sensacional, né? E eu já começo a dirigir achando que eu estou em uma XJ6, que é a mais bonita ainda, né? Ah, tá, 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 ó. Ó. Como que é na XJ1? Vou mostrar para o seu jeito que manda marcha na XJ1, assim, ó. Tá vendo? A XJ1 aqui, ó. Nada. Mas não é igualzinho? É, e tudo que é assim mesmo. Só vai mandando marcha para cima e já era. Mano, que bagulho louco. Imagina na hora que fazer o escape dele, rapaziada. Nossa, assim, mano. O que fazer esse escape é só... Só desce. Você está lá em casa, então, mano? Fizemos aqui o launch control. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam aí. Vamos encostar ali para ver a cara do pessoal ali, do Ian e do Arden. Vamos encostar, beleza? Já deixa no likeão, moleque. Está aprovado? Super aprovado. Que negócio top, velho. Você achou? Mano, que bagulho doido. O primeiro não errou, né? Errou. Saiu com defeito. Saiu com defeito. Depois, na hora que deu certo, meu amigo. Falei, agora foi. Rapaziada, está testado, mano. Fizemos o launch control do Audi R8. Eu quero ver mesmo esse launch control, mano, quando estiver com escape, tá ligado? Porque eu ainda vou fazer o escape dele. Vou deixar ele como se estivesse só o cano. E aí, mano, vai ficar um barulho bonito de ouvir. E com certeza o carro até vai ficar mais forte. Bom, vai acompanhando aí que logo, logo vocês vão ver no que vai dar essa brincadeira aqui. Eu já estou me programando aqui para mudar ele de cor. Eu vou mudar ele de cor. Eu quero que vocês deixem nos comentários qual cor que vocês acham que vai ser. Nem pensar. Vai querer mijar no pneu. Vocês têm alguma ideia de que cor que vocês acham que pode ser? Acho que vai ser um rosa, hein? Um verde dourado. Nossa, imagina um vermelhão desse cromado. Nossa, um vermelho cromado. Ah, sei lá. Tem inúmeras coisas. É, mano, deixa a galera comentar aqui abaixo que cor que eles acham que ia ficar legal, né? Melhor, né? É verdade. Eles escolhem que eles têm mais as mães. Bom, é isso, mano. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que está aqui acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E é nóis.